Música Música Quem gosta de assistir de camarote Ao movimento da luxuosa rua Oscar Freire nos jardins Pode fazer uma parada neste bistrô Sofisticada, a casa inspirada nos cafés franceses É uma opção descontraída após as compras Para almoços e jantares leves Com um toque gourmet Música Sem dúvida, quando você vai a algum lugar da Europa Como é gostoso você sentar na França, por exemplo Você sentar naqueles bistrozinhos e ficar apreciando Então nós que estamos privilegiados num lugar tão gostoso da Oscar Freire É muito agradável poder apreciar aqui em São Paulo Um pequeno espaço tão bonito e tão aconchegante Como é aqui no Carolina Discreto e elegante O restaurante exibe a cada dia Um novo menu light Com pratos balanceados Como este salmão com arroz integral E uma seleta de legumes ao vapor E esta sobremesa de cheesecake Com aspartame coberto de frutas vermelhas Eu procuro sempre me concentrar Em produtos bem naturais Em produtos onde eu recebo Dos meus fornecedores diariamente Procurando o máximo possível Me concentrar numa cozinha natural Numa cozinha fresca E com o menos possível de condimentos De molhos No cardápio, as saladas estão em primeiro plano Frutas secas, mussarela de búfala Folhas variadas, regadas a mel e mostarda É a salada Madeleine Que fica ainda melhor Acompanhada de um toulon Um sanduíche de pão de folha gratinado E recheado de shiitaks Chimejes e champignons Na salada Margot Salmão defumado Cream cheese Ovas de salmão Azeitonas pretas E alfaces servidas numa cesta Feita de queijo parmesão Hummm Um verdadeiro luxo Madeleine Margot Córsega Valesca Mônaco Valencia Desirre Cada salada É uma homenagem A história de Napoleão Bonaparte Tudo começou com um dos primeiros restaurantes da família Em torno de Napoleão Então o cardápio inteiro a gente homenageia o Napoleão com uma batalha, com uma cidade, com um lugar onde Napoleão passou Uma outra especialidade da casa são as massas preparadas artesanalmente pela própria Malu Fachini Aqui é possível encontrar desde um saboroso ravioli de mussarela de búfala ao molho pomodoro com manjericão Até um delicioso pato servido com risoto de champignon selvagem Pessoas que querem encontrar uma boa picanha Também você pode encontrar aqui no Caroline Vários tipos de peixes como truta Uma ótima truta que nós temos aqui Salmão Que tem muito ômega 3, sem dúvida E como carré Um bom carré que nós servimos As nossas massas Um beirute Então eu acredito que todos os pratos nossos são bem amplos Do nosso cardápio e bem diversificado Encontrei aqui um cliente assíduo do Caroline Silvio, como é assim aqui vir ao Caroline, almoçar todos os dias? Você se sente bem aqui? Olha, logicamente que existe a facilidade da proximidade, eu trabalho aqui perto Mas independente disso, mesmo que, sei lá, morasse em algum outro bairro Eu procuraria sempre estar vendo aqui o Caroline Dá pra dizer que o Caroline é quase sua sala de jantar, então? É uma sala de jantar e tem mais o seguinte É um restaurante dos poucos que a gente percebe em São Paulo Que se preocupa em colocar a mesa fora Então você fica abrigado, tem tudo Se tiver uma noite legal, frisquinha, você fica com mesas lá fora E isso eu acho que é uma coisa também que me atrai muito O ambiente, dono de uma decoração que mescla o contemporâneo e o clássico Também é refúgio certo para um happy hour de muito charme Aqui, pratos coloridos e rápidos como esse Drinks criativos e uma carta de vinhos variada Combinam com o clima despojado do local O happy hour é muito gostoso Nós temos um barman que prepara uns drinks super interessantes Um deles é o Caroline Que vai com gin, com suco de abacaxi E é bem interessante E temos os petiscos Que nós temos o blinis com bovas de salmão Além do requinte oferecido pelas mesinhas dispostas Na calçada e no terraço Na área interna, o destaque fica por conta de algumas peças de arte Como este espelho veneziano do século XVIII Que decora a parede do bar Algumas peças nós trouxemos até Nossa família já era hoteleira Então trouxemos algumas peças assim Como um samová que nós temos no bar Que era uma peça antiga Que era antiga a poncheira do hotel Tamoio Onde pertencia o hotel da família E pudemos mesclar um pouquinho Dessa decoração sem pretensão Que é contemporâneo com o clássico E se quiser aproveitar mais deste ambiente aconchegante Com o ar europeu Por que não ficar para um delicioso jantar? Aqui a cozinha não para A qualquer momento Se você tem fome Você vê que você pode ser servido E atendido por nós com muito carinho A partir do meio dia Nós só fechamos de segunda A quinta-feira meia-noite E de sexta e sábado De meio dia a uma hora da manhã Ele é intimista Ele é um restaurante Em que você se sente super à vontade Come bem E faz a gente se sentir Vivendo bem Na próxima reportagem da série Saiba onde encontrar de uma só vez Tudo o que a mulher moderna mais deseja Para viver bem O que a mulher moderna mais deseja E 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 a mulher moderna mais deseja